Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do OnSign TV Academy. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma funcionalidade muito bacana dos feeds de dados, que são os filtros. Além disso eu vou mostrar também sobre a flexibilidade dos aplicativos que temos junto aos data feeds. Bom, por exemplo de hoje eu quero fazer um aplicativo que apresente eventos. Bom, aqui na nossa biblioteca de aplicativos, nós temos vários aplicativos que ao publicarmos, nós publicamos com uma diretriz específica, com um propósito específico. Um exemplo disso é o app de escritório, este aqui é o Our Team. Bom, o propósito desse aplicativo aqui é apresentar o seu time. Então eu tenho uma imagem, um título que no caso é o nome da pessoa, um subtítulo que é a ocupação dessa pessoa, o cargo dela e uma breve descrição. Com o Data Feeds eu posso utilizar esse aplicativo para qualquer propósito que eu queira, que tenha, que me sirva né. Então, bom, para entender se esse aplicativo vai me servir eu posso clicar aqui em requisitos dos feeds de dados. E eu vou ter esse drop-down aqui com as informações desse aplicativo, quais são os campos que esse app usa. No caso eu tenho o campo nome, que é o nome da pessoa, do tipo texto, ocupação, que é o cargo da pessoa, do tipo texto também, descrição, do tipo texto e imagem. Bom, eu quero utilizar esse aplicativo aqui para apresentar eventos. Então eu quero uma imagem do meu evento, o título do meu evento, um subtítulo que eu vou utilizar para mostrar a data desse evento, a data em que ele vai ocorrer e uma descrição para colocar uma descrição desse evento. Então vamos criar esse Data Feed. Eu vou fechar aqui. Eu já tenho esse Data Feed criado, tá? E bom, eu vou dar um clique duplo aqui e vou mostrar para vocês o que eu criei até agora. Então eu tenho cinco colunas, tá? Minha primeira coluna é a imagem, imagem do meu evento. Segunda coluna é o título desse meu evento. Terceira coluna é a data deste meu evento. E tem um detalhe interessante aqui que a data que eu coloquei aqui é do tipo texto, que é exatamente o tipo de campo que o meu aplicativo utiliza. O quarto, a quarta coluna que eu criei foi data também, porém eu até coloquei entre parênteses aqui que ela vai ficar escondida. Por quê? Porque no meu aplicativo eu não tenho nenhum campo que utiliza um dado do tipo data. Porém eu vou utilizar essa coluna aqui de maneira escondida para filtrar os meus eventos e exibir somente no meu aplicativo os eventos daquela semana ou daquele mês, tá bom? E aqui eu tenho a última coluna que é a descrição desse meu evento. Eu coloquei um texto Lorem Epson para a gente somente ter uma ideia de como é que funciona, tá bom? Então eu criei esse feed de dado manualmente. Se você já viu o vídeo de feed de dados, você sabe que é bem fácil criar isso aqui. Simplesmente adicionando novas linhas, adicionando novas colunas e assim por diante, tá bom? Bom, só para mostrar para vocês, se eu clicar aqui e clicar em editar, eu vejo que o tipo do meu data feed, da minha coluna é data. Bom, beleza. Eu tenho agora o meu meu data feed e agora eu quero utilizá-lo naquele aplicativo lá que seria originariamente para mostrar os nossos funcionários. Então eu vou clicar aqui em aplicativo, vamos lá em escritório, eu vou clicar aqui no Our Team. Vou chamar aqui de eventos o nome do meu aplicativo, vou selecionar agora para aquele data feed que eu mostrei para vocês agora. E agora eu vou casar as colunas do meu data feed com os campos que o app utiliza. Então, em nome, eu vou colocar o título do meu evento. Em ocupação, que seria o cargo da pessoa, que é um subtítulo, eu vou colocar a data do meu evento no tipo texto. Vocês podem ver que ele nem deixa eu selecionar a coluna data, que é do tipo data, que eu coloquei para ser escondida. Isso porque ele pede no campo do tipo texto. E aqui na descrição, eu vou colocar a descrição no meu evento. Em imagem, eu vou colocar a minha imagem, tá? Agora, a funcionalidade mais bacana que eu quero mostrar para vocês aqui do data feed são os filtros. Aqui embaixo, nessa barrinha, eu tenho algumas opções. Primeiro eu posso selecionar um intervalo de dados que eu quero pegar daquele meu data feed. Então, se eu tivesse mais de 20 linhas, eu teria que vir aqui e modificar esse número para pegar mais de 20 linhas, né? E aqui eu posso também ordenar esse meu data feed de alguma forma específica. Então, eu posso vir aqui e selecionar o meu campo data que está escondido, ou seja, embora eu não esteja selecionando ele em nenhum campo do meu aplicativo, eu ainda posso utilizá-lo para fazer filtros ou até mesmo como ordenar. Então, eu posso selecioná-lo aqui e ordenar como ascendente, tá bom? E aqui em filtros, eu posso clicar em adicionar um filtro e eu posso selecionar qualquer uma das minhas colunas do data feed e utilizá-las para filtrar de alguma forma. Então, se eu quisesse filtrar o meu título para que ele não contenha nenhuma palavra específica, então o aplicativo vai filtrar esse meu data feed e não vai exibir nenhum item do meu data feed, nenhuma linha do meu data feed que no campo título contenha a palavra que eu colocar aqui. E vice-versa, né? Eu posso vir aqui e colocar também começa com ou não começa com ou termina com ou não termina com. No exemplo de hoje, eu quero mostrar para vocês utilizando a data que fica escondida. Lembrando que este campo aqui é do tipo data, então vocês podem ver que ele até muda aqui a configuração das opções que eu tenho de filtro. E quando eu seleciono esse drop-down aqui, eu tenho várias opções, tá? Então, eu posso filtrar por uma data específica, então é determinada data, não é determinada data, é antes de uma determinada determinada data, após, nos últimos cinco dias ou semanas ou mês, nos próximos, hoje, hoje independente do ano, nesta semana, nesta semana independente do ano, neste mês e neste mês independente do ano. Neste exemplo, eu quero selecionar é neste mês, então eu quero mostrar somente os eventos que são neste mês, ok? Então eu clico em confirmar e eu posso clicar em visualizar. No data feed que eu criei, eu tinha quatro eventos em julho e um evento em agosto, então vocês podem ver que os meus eventos apresentados neste aplicativo são somente os eventos de julho por conta do filtro que eu criei. Beleza? Então este foi mais um vídeo mostrando para vocês os filtros do data feed. Espero que tenham gostado e fiquem ligados para o próximo vídeo.